Olha que rabão! E aí, Gohan? Cadê teu pai? Papai! Olha lá, olha só! Olha lá, olha o bicho, ó. É ele, mano. Xiii, Maria, hein? É treta já, ó. Contra o Piccolo, ó, galera. Bora treta, cair de pau. Bora, mano. Ah, que isso? Oxi, tá errado isso aí, hein? Olha o meu controle, tá diferente. É o meio de Play 4, ó. Vem, 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 vem! Mas como que joga isso aqui? Calma, calma. Ai, Piccolo, vou tomar nas costas já, vai levar um pau. Vai! Olha que a minha ameaça aí, ó. Ó, 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 ó. Goku, Goku, ó, ó. Isso não para, tipo... Pera aí, não vale, pô. Tá mexendo o quê? Ih, ela cansou. Preguiça. Toma, feira da mãe. Toma, feira da mãe. Toma! Toma, feira da mãe. Toma! Enche o quê, enche o quê, enche o quê? Tô brabo, meu. Vem! Hum, tá me cheirando a quem? Raditz. Ó lá, é ele, ó. Vai pra terra lá, vai atacar ruim, vai apavorar. Vamos nessa, moleque, olha só. Goku, zão, mundo aberto, ó. Olha o bicho. Pera aí, como é que voa? Dá pra voar, não? Não tem. Ó, isso aí, ó. Bicho pula, hein. Tem demência? Ó, gorra. Corre em nada, hein. Isso aqui corre, ó. Pega. Ó. Olha lá, moleque. Tem que pegar umas maçãs, acho que, pra mãe dele, a Chichi, a Chichi lá. O que é? Ó, gorra. Ó o bichinho ali, ó. Olha lá, galera, ó. Muito lerdo, velho. Tem que treinar, hein. Tem que treinar na Copai. Ó, gorra, bora, vamos. Muito lerdo o bichinho, ó. Olha, velho. Foi na frente, foi. A gente tem que ir juntos. Papai, onde você está? Ó, você está chorando? Ó, eu, hein. Olha esse moleque leite com pera, ó. Tem que dar uma chinerada nele. Olha lá, galera, ó. Estou cansado, não consigo andar mais. Choraminga. Olha que mimadão. Tem que levar no colo. Claro. Aham. O que é isso, Goku? Afeminou? Peixinho, peixinho, vem cá, peixinho. Vem aqui, peixinho, vem aqui, vem. Vem aqui. Mordeu, mordeu, mordeu. Que aperterrado, mano? Ô, Goku, hein. Pescando com o rabão. Nossa, toma do bicho. X. Porra. Olha, velho. Vamos comer aqui mesmo, ó. Você é louco, pai. Enche o bucho. Venha comer, Gohan. Vixe, brabo, ó. Fale com a Titi e peça para ela fazer o almoço. Ó, mãe, faz o almoço aí, mãe. Vai lá. Cadê o peixe que eu peguei? Peixe cozido. Bora arrangar, fi. É, galera. Aqui é assim. Goku treina e a mãe vai ficar na cozinha, ó. Olha lá, ó. Nossa, olha a TV do Goku. Das antigas já. Olha lá que da hora, mano. Olha o tamanho da jaca do curirinho. Goku! Oi. E aí, Bulma. Curirinho. Olha o Kami, ó. Velho tarado, hein. E esse garoto? É meu filho. Ele é meu filho. O quê? Olha que da hora, mano. Peraí, peraí. Vou chegar invadindo a casa do Kami, ó. Que isso? Tem uma bola rosa. Mais uma foto. Olha o Kami, ó. Já tá tarando. Olha lá, galera. E aí, Bulma. Oxe. Olha, bugadona. O que tá acontecendo? Já tá dando merda? Aí, galera. Achei. Eu achei uma revistinha do Mestre Kami. Revistinha. Olha lá, ó. Você encontrou o livro feminino. Mestre Kami, hein. Só vendo o bundão. Mas eu nunca tava lembrado disso, não. Olha o livro aí, velho. Olha lá. Uma nova ameaça vinha se aproximando. É ele. Hadith. Então é verdade. Este planeta continua com vida. Faz tempo. Bora, Pico. Vamos lá. Bora, galera. O que é isso? O que é isso? Ah, robô. Vem, vem. Pega. O louco, mano. Pega. Já era? O que? Tem alguém mais poderoso neste lugar? Olha a cara do Pico lá. O bicho trincou, filho. Não aguentou, não. É impossível. Ih, moleque. Tá vindo o bicho. Bora tretar. Finalmente o encontrei. Agora vai embora daqui. Vem, vem, vem. Vem. Bora, bora. Vem. Vem. Pega. Tá desviadão ele. Você não aguentar não, filho. Aqui é só um Goku. Ó. Pega. Vai. E aí, mano. E aí, mano. Coloquei aí, coloquei aí. Deu no bicho. Vamos nessa. Pico e o Goku vão atrás do Haditz. Vou te comer. É o Goku, mano. Chegando. Tá vindo brabo. Tem dois sinais. E vem pra cá. Hoje a chinela vai cantar. Bora. Pega. Não. Colou. Praza desão. Vamos lá nele. Enche o quê? Vem. Caraca, moleque. Vem a fombada assim, ó. Pega essa daí, mano. Nossa, louca. Vem o chão. Toma de novo, caminhão. Caraca, moleque. É o da hora, mano. Mata. Você não é tão bom assim. Sem essa, não me faça um rir. Ah, cancou, sapou. Aé, 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 aé. Ó, ó. Tô louco, mano. Que isso? Ó, ó. Tá de shit. Eita, moleque. Que isso? Sala aí, sala aí, sala aí. Tô louco, filho. Que isso, cara? Vamos, moleque. Oh, tá apelando aí com esse negócio roxo aí. Vai, vai. 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 Ô, louco. Cadê? Pera, pera. Ó, ó, ó. Tá apelando o danado. Até o talo. Defende, 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 defende. Ó lá, galera. Ó, ó. Uma apelãozão, mano. Ó, ó. Aê, Goku. Bora. Toma. Toma, desgraçado aí. Vai. Pega. Ó, não puxa. Sai. Ó, ó, ó. Só apela esse negócio aí, ó. Ó. Não, mano. Matou. Segura, otário. Segura. Agora te pega, mano. Peguei. Seu poder de luta é de 1330. Toma isso, Macan Gossapô. Caraca, mano. O Piccolo deu um varado, ó. Então, galera. Vou nessa aí. Nesse momento triste. Eu vou acabar o vídeo aqui, porque é muita tristeza. E acabou o Goku. Acabou o vídeo, né, mano? Porque o Goku é o Goku, ó. Mentira. Mas o Ganha tem que ser treinado. Ele tem que aprender essa habilidade aí. Porque tá vindo o Nappa e o Vegeta pra terra, fi. Aí vão tretar aí. Mas... O que é isso? O bicho vem no... Segura. Tá lascado agora, mano. Toma, Catão. Toma. Vai, vai, vai. Sala aí, sala aí, sala aí. Cadê? Nossa, mano. O bicho vem no meteoro. Morreu, 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 morreu. Saiu louco, mano? O Goku virou um King Kong aqui. Não só isso. Bora, Gohan. Bora caçar. Mas tem que caçar uns bichos aqui. Ô, louco. Deu um socão, bichinho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pera, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Nossa, lá, 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 lá. Abaixou o Ubisoft, ó. Oi, mano. Peguei pro gado mesmo, ó. Esse é o Gohan. Oxe, galera. O bicho subiu na montanha ali, mano. Que merda, hein? Vamos lá, mano. Bora vencer. Encontre a fonte de poder que você sentiu. Bicha, olha lá, ó. Olha o bicho arrastando, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tá com o skate invisível? Cadê a tete? Foi embora, mano. Oxe. Uou, Piccolo. Cala a boca. Ó, curinho, pera, ó, curinho. Ó, ó. Pera. Ah, jacudão. Pera aí. Segura então. Toma o otário. Vai. Ah, o bicho daí. Vai. Vem de novo, vem de novo. Toma o otário. Vem de, vai dar. Ô, louco, mano. Mano. Nossa, mano, ó. Tracei o curirinho lá nas pedras. Vamos lá, bora. Bora atrás do próximo. Ó o dragão ali, moleque. Aqui, 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 ó. Olha, valeu o dragão. Piccolo? Ó, galera, o que tá acontecendo? Ô, Yantia. Galera, olha isso. Vejam só. Veja só o que a nossa câmera registrou. Sei não, hein. A Bandai baixou a Ubisoft, ó. Ô, meu Deus, hein. E ele vai, ó. Ele vai. Todo errado, cagado. E ele vai, ó. Finalmente, os Saiyajins mais poderosos do universo chegaram à Terra. Chegaram, galera. Vegeta e o Napa, mano. Ó os cara aí. Então, esta é a Terra. Estavam à nossa espera. Uau! 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 Oh, Yantia. Lá no céu. Vem, Napa. Vem, Nuru. Calma, 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 calma. Bora, bora, bora. Agora é minha face. Tô uma danada. Cê é louco? Nem vi, não. Trolei, mano. Trolei. Calma aí, rapaziada. Calma aí, rapaziada. É agora. Agora. O cara não cai, mano. Fazer o quê? Segura a Napa. Agora é danado. Vem. Toma. Toma, toma. Aê. Pegamos ele, pegamos ele. Senhor Piccolo. Ah não, aí não. Escolheu este lugar para ser o seu túmulo. Tá ok? Bora! Segura, segura. Segura, vedita. Curioso. Pega, pega, pega. Que não, parceiro. Que não. Toma. Nossa, muito foda, mano. Yeah, bora. Porra. Vai morrer. Sai daí, Goku. Sai daí. Droga, velho. Vamos morrer. Vamos morrer. Não. Bora. Não. Não. Até quando, porra? Pega-se, então. Enche o quê? Sai, 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 sai. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Peguei, Goku. Yeah! Nossa, mano. O bicho deu trabalho, hein? Bom, galera. Eu vou nessa aí. Trouxe aqui um Dragon Ball Kakarot. É o... É o Dragon Ball Z, né? Kakarot. Mano, muito louco, velho. Ô, Vedita, hein? Deu trabalho, hein, fi? Eu vou nessa aí, galera. Até outro dia. Falou. Falou. saintazú Ticho kw structure do wilderness. I-I-POSSIBLE!